Boa tarde, eu sou a artista Gabriela Nojaim. Eu vou estar participando dessa exposição, da escrita delas, com curadoria da Isabel Portela e da Fabiana Moraes. E para mim isso é uma grande oportunidade, porque não só em poder reunir todas essas grandes artistas, essas grandes mulheres com trabalhos diversos, mas cada um na sua intimidade, na sua importância. E eu faço meu trabalho através, eu produzi essas obras através da escrita do meu pai. E a partir delas eu comecei exatamente a me relacionar com a obra dele, a entender um pouco o trabalho dele e a partir daí também entendê-lo como ser humano. Porque, apesar de ser meu pai, é um outro, e um outro diferente de mim. E eu acho que todo bom trabalho, como eu considero a grande maioria desses trabalhos dessa mostra, você sempre consegue ser melhor como artista quando você consegue transmitir aquilo que é absolutamente seu. aquilo que te torna melhor como pessoa, aquilo de mais íntimo. E aí isso realmente é uma coisa que está muito presente nesses trabalhos. E, claro, a curadoria foi muito feliz nisso, na escolha dos trabalhos e das artistas. Ser mulher, assim, na arte, você tem que ver que a gente mora num país latino, né? Então, eu ainda, talvez algumas pessoas discordem de mim, mas eu ainda acho que a arte contemporânea, de uma maneira geral, claro que a gente tem grandes artistas importantes, mas aí eu não estou falando de grife. Eu estou falando de seleção de editais, de números, números, estatística. Estatisticamente, existem mais homens aprovados em editais, enfim. Eu acho que se houver um estudo sobre isso, pelo menos é assim da forma que eu percebo. E eu acho muito importante que tenha esse edital, que realmente apoie a produção feminina. Apesar de que eu não vejo muita diferença entre homem e mulher, né? Eu acho que a ideia exatamente é caminhar junto. O que eu penso, assim, para o futuro, que amanhã ou depois isso não precise mais ser uma... Que a gente não precise de um edital só para a gente. Que os editais contemplem 50% homens, 50% mulheres e, enfim, a coisa se faça dessa forma.